O ministro do interior francês Bruno Leroux demitiu-se do cargo esta segunda-feira após o anúncio pela Procuradoria Financeira Francesa da abertura de um inquérito judicial preliminar sobre a suspeita de criação por Leroux de empregos fictícios para as filhas quando era deputado. Numa declaração à imprensa, Leroux informou ter apresentado um pedido de demissão ao presidente francês François Hollande porque considerou que é sua responsabilidade preservar a ação governamental. Bruno Leroux empregou as filhas com contratos a termo quando estas eram estudantes de liceu e universitárias entre 2009 e 2016 por um montante total de cerca de 55 mil euros. As filhas tinham 15 e 16 anos à data dos primeiros contratos.